Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre hipertireoidismo, causas, sintomas e tratamento. O que é hipertireoidismo? O hipertireoidismo é um problema no qual a glândula tireoide produz hormônios em excesso, o que impacta em diversas funções do organismo. Aqui a glândula é hiperativa, ou seja, trabalha em excesso. Ela é ao contrário do hipotireoidismo, em que a tireoide não produz hormônios suficientes para a regulação do organismo. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE-2010, 15% da população sofre de problemas na tireoide, entre eles o hipertireoidismo. Causas. A glândula da tireoide é um órgão do sistema endócrino. Ela encontra-se na parte da frente do pescoço, logo abaixo da laringe. A glândula produz os hormônios tiroxina e triiodotironina, que controlam como cada célula do corpo gasta energia. Esse processo é chamado de metabolismo. O hipertireoidismo ocorre quando a tireoide produz grandes quantidades desse hormônio em um período curto, ou longo, de tempo. Várias doenças e distúrbios podem causar esse problema, incluindo ingestão excessiva de iodo, doença de graves responsável pela maioria dos casos de hipertireoidismo, inflamação da tireoide e tireoidite devido a infecções virais ou outros motivos, como a tireoidite após o parto, tumores não cancerígenos da tireoide ou da glândula pituitária, superdosagem de hormônio da tireoide, tumores nos testículos ou ovários, fatores de risco. Ter parentes com hipertireoidismo é um importante fator de risco para a doença. Mulheres também têm mais chances de contrair o problema do que homens. Se você tiver algum parente que tiver sido diagnosticado com hipertireoidismo, converse com um especialista para saber que medidas tomar em seguida. Sintomas de hipertireoidismo Os sintomas do hipertireoidismo podem ser muito parecidos com os sinais de outras doenças. Os principais sintomas são Perda de peso repentina, mesmo alimentando-se da mesma forma de sempre. Taquicardia, mais de 100 batimentos cardíacos por minuto. Arritmia e palpitações. Aumento no apetite. Ansiedade, irritabilidade e nervosismo. Tremor nas mãos e nos dedos. Suor excessivo, sudorese. Mudanças na menstruação. Intolerância ao calor. Mudanças no funcionamento do intestino com evacuações frequentes. Bócio, glândula tireoide visivelmente aumentada ou nódulos na tireoide. Fadiga e fraqueza muscular. Dificuldade para dormir. Afilamento da pele. Cabelo quebradiço. Perda de cabelo. Inquietação. Outros sintomas que podem ocorrer. Desenvolvimento da mama em homens. Pele fria e úmida. Diarreia. Pressão alta. Coceira geral. Náusea e vômitos. Pulso rápido e irregular. Olhos saltados. Exoftalmia. Ruborização da pele. Tratamento de hipertireoidismo. Existem diversos tipos de tratamento para hipertireoidismo, que dependem da causa da doença e da gravidade dos sintomas. Veja exemplos de terapias para esse problema. Medicamentos antitireoidianos. Essas drogas diminuem a quantidade de hormônio produzido pela tireoide. A droga preferida é o metimazol, para as mulheres grávidas ou lactantes, e propil-tiouracil, PTU, pode ser preferido. Como o PTU tem sido associado a efeitos secundários, ele não é utilizado rotineiramente fora da gravidez. Ambas as drogas controlam, mas podem não curar o hipertireoidismo. Ingestão de iodo radioativo. Esse tratamento cura o problema da tireoide, mas geralmente leva à sua destruição permanente. Você provavelmente precisará tomar comprimidos de hormônio tireoidanos para o resto de sua vida, para manter níveis hormonais normais. Caso a tireoide seja removida com cirurgia ou destruída com radiação, será preciso repor os hormônios com pílulas pelo resto da vida. Caso tenha esses sintomas, procure ajuda médica e jamais tome medicamentos sem conhecimento do seu médico. A finalidade desse vídeo é somente para auxiliar na detecção da doença, não se trata de nenhum diagnóstico ou prescrição de medicamentos. Para isso procure seu médico. Gostaram da dica? Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!